Porque ele tem um efeito bem rápido de bronzeamento, muito rápido mesmo. Só precisa passar uma vez. Estou sempre tranquila, nasce praia. Preciso que você comente aí, tá? Quando está passando. Então, você vê aqui, ó, não fica mancha, não fica nada, nem ficará. Depois, se você ficar no sol, por questão de 15 minutinhos, você já vai ver o resultado. Olha, eu vou passar aqui na pequena perna dela, na coxa, aliás, e você vai ver que ele é muito bom. Você na coxa, é isso. É, aqui é bunda, ó. Conhece? Esse é regema aqui, ó. Você não é bunda, você é grúte. Popularmente falando, é bunda. Você não é bunda aqui na tua perna, tá bom? Tá bom. Com o teu braço. Nós vamos ou não vamos? Não, não vamos pra canto nenhum. Não, mulher, comer alguma coisa, já tá... Eu tenho comida em casa. Aqui a pouco. Aí, eu também tenho, mas... Então, como na sua casa. Comer fora é bom, porque a gente não faz nada, né? Já é isso. Já é isso. Você vai fazer isso comigo? Estou passando na sua perna, você não está vendo, não? Essa aqui é a muda de vocês? Essa aqui é a muda de vocês? Eu passo na perna dela, ela vem me dar um tapa na cara? Parou, 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 parou. Desculpa aqui. Como pode dar uma noção desse? Só pra filmar ali pra ver se passa na minha perna. Pera. O que é isso? O que é isso? O que é isso?